Meu pai não é bandido, meu pai não é bandido, meu pai não é bandido, meu pai não é bandido. Querem matar ele lá, porque ele não é bandido. Ele não tem nada assim, tá aí. Com atenção, com atenção. Não filma não que a gente vai levar com o shimon depois. Não filma não. Não filma não é bandido, não filma não. Não filma não é bandido, não filma não é bandido. Não se apaixonou, não filma não. Calma, calma. Calma, 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 não faça isso, vai receber. Calma, 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 vamos ver.